Reminiscências da Cidade é um projeto artístico e documental que se iniciou em 2019 através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Artística, proporcionado pela Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui como objetivo central o desenvolvimento de um acervo fotográfico de parte do patrimônio arquitetônico da cidade de Juiz de Fora, com o intuito de atrelar o registro fotográfico com a memória urbana e a preservação cultural. O acervo pretende contribuir na valorização das edificações tombadas e resguardar as memórias ainda vivas no presente. Procuro realizar uma investigação estética na construção das imagens e também pensar na fotografia em seu caráter testemunhal, como documentação histórica frente ao patrimônio que se transforma para sobreviver. Em 2020, dei continuação aos estudos sobre a história dos edifícios tombados, pesquisas em loco e a realização das fotografias. As pesquisas e registros contemplaram, sobretudo, os imóveis tombados localizados no centro de Juiz de Fora, na Avenida Barão do Rio Branco e Rua Alfield. Porém, também fotografei no bairro Mariano Procópio, Grambere e na Avenida 7 de Setembro. Busquei expandir o acervo com fotografias de construções antigas da cidade, que, apesar de não tombadas, clamam por valorização, cuidado e reconhecimento. Para melhorar a divulgação, acesso e difusão do acervo, que ocorria através do Instagram Reminiscências da Cidade, um site próprio foi criado para o projeto. Busquei realizar um site didático com um acervo em formato de galeria, para proporcionar uma melhor visualização das fotografias. Existe uma página para cada construção, que acompanha informações culturais sobre a história e a arquitetura. No segundo semestre, realizei a exposição virtual Sobre Linhas Urbanas, uma série de fotografias sobre o encontro visual dos edifícios históricos com embaranhados de fios elétricos da cidade. O excesso de fios no centro de Juiz de Fora se sobrepõe às imagens dos prédios e gera um paradoxo urbano, um encontro entre passado histórico com estruturas elétricas da modernidade. A exposição é resultado de um descondicionamento do olhar cidadino e pretende contemplar essa dualidade nas sublinhas urbanas que percorrem toda a cidade, bem como provocar uma reflexão sobre a complexidade da paisagem urbana e novos significados que suscitam dessas relações. A exposição foi inaugurada virtualmente no dia 18 de junho, através do site, e durante duas semanas seguintes também a compartilhei na página do Instagram. No último mês, realizei um minicurso Fotografia Urbana – Os Múltiplos Olhares sobre a Cidade, com três encontros promovendo discussões sobre a fotografia urbana, pensando nas perspectivas plurais de vivenciar, ver e registrar a cidade. Busquei apresentar trabalhos com diferentes perspectivas e abordagens, contemplando os múltiplos olhares e as possibilidades de registro do espaço urbano. A fim de promover uma ação prática no minicurso, apresentei uma reflexão sobre a atitude do Flaner e propus para que os participantes realizassem um trabalho fotográfico, de uma a cinco fotografias. No último encontro, recebi uma resposta muito positiva e motivadora. Os participantes apresentaram produções potentes, provocadoras e poéticas. O resultado dos trabalhos evidenciou a noção da cidade como cenário, detentora de significados, memórias e discursos. Ademais, ressaltou a pluralidade de ambientes, diferentes perspectivas, estéticas e possibilidades dentro da fotografia. Pude escutar as reflexões e experiências de cada um e realizar comentários e sugestões. Assim, esse exercício fotográfico trabalhou questões sobre o olhar, o registro e, por fim, a leitura das imagens. Em seu segundo ano, acredito que o projeto teve a oportunidade de se expandir em diversos sentidos e alcançar um público maior. Reminiscências da Cidade é um projeto que se caracteriza por ser de longa pesquisa, extinto de uma conclusão imediata. Ao buscar tais reminiscências, desenvolvo um novo olhar para as construções que são resquícios do passado e mais me certifico de como fotografia, cidade, memória e patrimônio se encontram e se entrelaçam no caminho.